Em nome de Deus, eu Gladson, eu Angela, recebo a ti Angela, recebo a ti Gladson, para ser a minha esposa, de hoje em diante, para conservar a ti, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para te amar e cuidar de ti, até que a morte nos separe. Amém. 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 Amém.